Neste sábado, o Campeonato Paranaense chega com mais um jogaço na tela da Rede Massa, a partir das 3h45 da tarde. O Coxa busca a segunda vitória, agora enfrentando o Lanterna da Competição. Ao vivo, direto no Estádio dos Pássaros, em Arapongas, Coritiba e Cascavel CR. É neste sábado, a partir das 3h45 da tarde, Rede Massa, a casa do futebol paranaense. Arapongas